Olha, para montar essa peça eu vou precisar de 6 sarrafos de 1 metro, 1,5 por 1,5, esses maiores, depois eu vou precisar de 4 de 20 centímetros, esses menores, e depois vou precisar também de 4 de 30 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a montagem dessa parte, aqui você pode estar usando grampos ou também pregos, aí o que você tiver para unir uma madeira na outra, vou fazer uma outra parte, eu preciso de duas dessas aqui. Montada as duas partes da peça, agora eu vou estar utilizando o restante das madeirinhas mais pequenas. Aqui eu vou estar colocando mais duas de 20 centímetros e lá também, nas de 30 centímetros, vou colocar mais duas. Aí eu vou unir uma parte na outra para formar a peça. Olha, a peça está montada. Agora, para dar mais segurança, aqui como é uma peça grande, o que acontece? Às vezes na hora de tramar, conforme você vai tramando, os canudos vão forçando, a madeira vai centralizando, então vai formar aqui tipo de uma cintura, eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Como eu tenho aqui essa peça, ela tem um metro de comprimento, eu vou marcar 50 centímetros certinho, no meio. Vou pegar quatro madeiras e vou colocar uma de cada lado, dos quatro lados, para travar, assim não vai ter perigo aí na hora de eu estiver tramando, formar aí uma cintura aqui na peça. Pessoal, olha aqui como é que ficou a peça. Agora é só fazer os canudos e começar a tramar. Vou pegar os cantos, aí fica fácil encaixar aqui, ó. Para você fixar ele aqui no fundo, ou você pode estar utilizando a cola quente, né? Ou você pode fregar também aqui essa peça. Para fazer os canudos pilares, eu estou utilizando aqui uma tira inteira de jornal. Ela tem a medida aqui de 12 centímetros de largura, mais ou menos, tá? Se você não quiser fazer a medida, é só você dobrar a folha de jornal em três partes, que você vai ter uma boa medida para estar fazendo. Eu estou utilizando aqui a agulha de tricô número 3,5, tá? Mas você pode estar utilizando o palito de churrasco também. Vou fazer vários canudos. Já estão prontos, como vai ser os pilares, né? Os que eu vou colocar aqui na vertical. Pode perceber aqui que eu vou precisar unir mais canudos para alcançar o tamanho da peça. Já tenho os canudos prontos. Agora eu posso começar a fixar esses canudos aqui, ó. Eu vou fixar eles de par em par, né? Aqui eu vou dar uma distância de mais ou menos uns dois centímetros de um par para o outro. Eu vou pregar aqui. Aqui também, nessa madeirinha do meio. E aqui na ponta. Lembrando que aqui eu só vou pregar por quê? Porque conforme você vai posicionar os canudos para tramar, a distância daqui é muito grande até aqui. Então eles vão ficar, né, bambos, né? Não tem como você esticar muito, senão eles vão ceder. O que que eu faço? Então eu vou grampear aqui, colo eles aqui. Quando eu chegar nessa parte para começar a tramar essa parte, aí eu posso soltar eles, porque como aqui já está tramado, então os canudos não vão ficar bambos, né? Então eu posso aí finalizar a trama até embaixo, né? Mesmo se eu tirar os grampos daqui. Eu posso estar grampeando com o grampeador de tapeceiro ou posso colar e com cola quente também aqui os canudos. Olha aí pessoal como é que ficou aqui a peça já com os canudos. Agora eu vou começar a tramar essa peça. Para fazer os canudos de trama, eu vou estar utilizando aqui uma tira inteira de jornal. Ela mede aqui 12 centímetros de largura ou a mesma dica, tá? Se você quiser dobrar a folha de jornal em três partes, vai dar uma ótima medida para você estar fazendo. Eu estou utilizando aqui este caninho. Ele tem a mesma espessura de um cabo de sombrinha. Você pode estar utilizando para fazer aí um cabo de sombrinha os canudos. A maneira é a mesma. Pronto, já fiz aqui os canudos que eu precisava fazer mais, né? Aqui só para mostrar para vocês. Um canudo só, ele não é suficiente para dar a volta, né? É completa na peça. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que unir um canudo no outro para conseguir aí alcançar o tamanho. Olha agora como nós vamos começar a tramar aqui essa peça. Eu posso tramar de um canudo só ou posso fazer uma trama dupla, né? No caso aqui, vou estar utilizando dois canudos. Eu vou dar a primeira volta para vocês verem aí como que eu vou fazer. Aqui, já de princípio, eu vou pegar essas duas pontas aqui e vou colar elas aqui, ó. Ó, já colei elas aqui na madeira. Agora eu começo a tramar. Aqui eu vou passar por baixo desse primeiro par aqui e depois por cima do segundo, por baixo do terceiro, por cima do quarto e assim sucessivamente até eu chegar no mesmo lugar aqui. Olha como é que fica. Agora aqui eu dou a mesma sequência, né? Sempre cobrindo aqui a madeira. Eu tanto posso passar por cima ou por baixo aqui. É como se eu estivesse começando uma nova trama. Lembrando que sempre que você começar a tramar a outra parte, você vai passar a cola quente aqui, vai dar uma esticada e vai pregar ela primeiro, deixar ela colar para depois iniciar. Porque assim você já deixa essa parte aqui já ajustada bem firme e não precisa voltar depois para estar corrigindo. Olha, eu já passei aqui a última volta, né? na parte da peça. Cheguei onde eu comecei. Agora eu não vou finalizar aqui ainda não, porque senão eu vou ter que cortar essa ponta, vai ficar aparecendo e vai ficar um acabamento muito ruim, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos passar cola aqui de novo. Já passei cola. Agora eu vou virar aqui. E eu vou passar o canudo pelo mesmo lugar que eu dei a primeira volta. Vou passar por baixo dos dois pilares, né? Que estão aqui. Olha, passei por baixo. Agora eu venho com a cola. Passei cola aqui. Agora eu vou espalhar aqui. O certo é um pincel. Aí eu venho aqui e vou puxar, ó. A cola puxou, acertou. Você vai deixar dar uma secadinha. Aí você vai vir com o estilete. Você vai dar uma afastadinha aqui no canudo aqui, ó. E bem de leve, você vai cortar essas pontas aqui. Pronto, as pontas cortadas, ó. Não vai ficar aparecendo. Vai ficar um acabamento bonito. Agora é só ir tramando até você chegar no final. Lembrando que agora aqui vai ter que ser inverso. Se você já passou a primeira volta aqui por baixo desses dois pilares, a segunda você vai passar por cima, a terceira por baixo e assim sucessivamente, né? Sempre uma contrária da outra pra acabar dando certo a trama. Já tramei toda a peça. Agora eu vou fazer a trança que vai contornar a peça, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Eu tô utilizando aqui canudos, né? Feitos com agulha de tricô número 3,5. E a tira de jornal eu cortei com 8 centímetros de largura. Mas eu vou deixar o link do vídeo na descrição dessa trança pra você acompanhar com mais calma. Eu vou tá pegando aqui, ó. O primeiro canudo. Eu vou passar por baixo do segundo. Volto o segundo aqui na posição que ele tava. Ficou por cima do terceiro. Eu vou erguer o quarto canudo. Volto ele pro mesmo lugar. E depois, por fim, eu vou levantar o canudo número 6. Pronto, sobrou uma ponta, né? Sobrou cinco na vertical e um na horizontal, que é isso daqui. Aí depois o processo é o mesmo. Eu sempre trabalho com a primeira ponta. Eu vou erguer o segundo. Vai ficar por cima do terceiro. Por baixo do quarto. Por baixo do quinto. Aliás, por cima, né? Ficou por cima, tá certo. Ó, aqui ficou quatro na vertical e dois na horizontal. Duas pontas, né? Aliás, duas pontas na horizontal. Então o que eu faço? Tem que manter sempre cinco pontas na vertical e uma na horizontal. Essa ponta aqui que foi a primeira que eu trabalhei, eu vou dobrar por cima da ponta da frente. Olha lá. E aqui eu vou repetindo o processo. O mesmo processo sempre, ó. Sempre passando por baixo do segundo. Ficando por cima do terceiro. Por baixo do quarto. Por cima do quinto. Fica dois na horizontal. Eu pego o último canudo. Eu vou jogar por cima do canudo que eu tava tramando. Aí eu pego agora o mesmo processo. Vou fazendo isso até alcançar o tamanho da trança que eu for precisar. Acabou os canudos. Você une e vai fazendo aí o trabalho. Agora, pra fazer o acabamento, eu vou pegar a trança, eu vou tá colando ela aqui na peça, contornar inteiro na parte de cima onde tem a madeira e também aqui no pé da peça, pra também já cobrir a madeira e já dar o acabamento. Eu já coloquei a trança, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo da peça. Eu oriento sempre quando você for cortar pra fazer a união das pontas, né? Você começa aqui e vem, quando você vai fazer o encontro, passe um centímetro, mais ou menos, a ponto que você vai unir com a outra e corta na diagonal as duas, porque vai dar um encaixe perfeito aí no seu trabalho. Não vai aparecer tanto aí, né, a emenda aí da peça. Outro detalhe também, né, aqui, ó, sempre que ficar a trança, ela passar um pouquinho aqui no limite da madeira, você pode tá vindo com uma lixa ou se não com um estilete tirando o excesso, tá bem de leve. Agora, o último acabamento, antes de pintar a peça, vou tá utilizando o mesmo canudo que eu fiz aqui, pra tramar. O que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou tá passando cola inteirinha aqui e vou colar esses canudos aqui, ó, por cima, pra cobrir a união da trança com a madeira e ao mesmo tempo tá cobrindo a madeira e dá um acabamento mais bacana aqui na peça. Você vai fazer isso aqui, tanto na parte de cima, como também na parte de baixo. Pronto. Agora, eu vou tá passando aqui nessa peça, cola com água, tá, a proporção, pra vocês caso forem fazer, você pode colocar aí uma de água pra meio de cola, tá bom? Mas se você perceber que ficou muito rala, aí você acrescenta mais um pouco de cola pra poder aí dar uma resistência maior aqui na peça. Olha, depois que o betume secou aí durante uns 30 minutos, eu vou começar a tirar o excesso aqui da peça, lembrando, né, eu já tenho como fazer esse trabalho aqui no meu canal. Eu vou deixar o link lá pra você aprender a usar aí o betume, a estar utilizando a tinta latex e também como tirar o excesso aí da peça. Mas já vou adiantar, eu vou tá fazendo o quê? Eu vou tá pegando um pano, umedecendo ele levemente aí com um solvente, no caso vou tá usando água raça, eu vou passando de leve na peça pra poder tirar o excesso do betume. Pronto, ó, já tirei o excesso aqui da peça. Eu disse que tem que ser de leve pra você tirar o excesso, porque o pano quando ele passa, né, você passa de leve, ele vai pegar só nos relevos, é onde que tira o excesso de algumas partes, mas as outras ainda permanece o betume onde dá esse tom aí de envelhecido na peça. Olha, agora eu vou tá envernizando a peça, vou dar dicas de verniz pra vocês. Olha, eu vou tá usando o verniz marítimo, ele vai alterar um pouco aí a cor, mas vai ficar uma cor linda do mesmo jeito. Ele vai dar brilho e também proteção à minha peça. Mas se você quiser utilizar o verniz acrílico, que é a base de água, você pode utilizar também, ou até mesmo aí o verniz geral. Enfim, o verniz que você tá acostumado a trabalhar. Pessoal, antes de envernizar aqui a peça, eu vou colocar os pezinhos nela. Como que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma bolinha de desodorante Rolon, eu vou pegar duas dessas, vou dividir elas ao meio, né, porque eu quero ter quatro pezinhos aqui pra minha peça, e depois eu vou pintar elas. Vai ficar desse jeito aqui. E aqui eu vou colocar elas, fixar com o parafuso nos quatro cantos aqui da peça. Já coloquei os pés ali, conforme vocês já viram, já passei o verniz, peça pronta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, olha, já deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. E a todos vocês que me acompanham, sempre, olha, meu muito obrigado e até o próximo passo a passo. Tchau. Tchau.